Para melhorar o controle de acesso de pessoas e veículos no condomínio, é necessário que o colaborador os identifique. Nem todos os condomínios dispõem de recursos para investimento em tecnologia. Baseado nisso, é necessário que se evite a contratação e demissão constante dos colaboradores que atuam na atividade de segurança. Essa movimentação de pessoal é conhecida como turnover. Nesse programa, eu vou apresentar ações de gestão para que você, síndico, diminua o turnover no seu condomínio. Eu sou Vlauder Robson, especialista em gestão de segurança de condomínios. Este é o programa Dicas de Segurança da Conde TV. Para ter uma boa equipe atuando no seu condomínio, é necessário que você mantenha a atenção e adote ações de gestão. Admitir um candidato com perfil inadequado pode causar prejuízos ao condomínio. Da mesma forma, é prejudicial para o condomínio perder um colaborador, em especial quando se trata de um excelente funcionário. Tanto na demissão como na admissão, existem gastos com processos de recrutamento, seleção e treinamento. Existem diversas causas que podem causar o turnover. Algumas delas são mais frequentes. Muitos colaboradores ficam infelizes com as tarefas viárias, seja pela quantidade de rotina ou pela falta de perspectiva de crescimento. Isto ocorre quando o síndico promove um colaborador de um outro setor para atividade de segurança. Ou quando a empresa terceirizada contrata o colaborador sem experiência no cargo. Por vezes, o síndico não se atenta para os conflitos interpessoais. A falta de bom relacionamento entre os colaboradores é um dos motivos de saída. A insatisfação com a liderança se manifesta no dia a dia, quando constatamos que o colaborador não pediu demissão do condomínio, pediu demissão do seu superior. O mau líder faz com que as relações diárias se tornem um tormento e, por vezes, insuportáveis. Nem sempre o superior está preparado para atuar com as atribuições de um líder. O tratamento diferenciado que alguns colaboradores recebem é desmotivador. Os demais colaboradores se sentem desvalorizados e imaginam que os seus esforços não valem a pena. A melhor maneira de diminuir a rotatividade é por meio da contratação das pessoas certas desde o início. Entrevistar os candidatos e examinar as informações não apenas para verificar se eles possuem habilidades técnicas, mas para garantir que eles se encaixem na cultura do condomínio e no serviço que irão executar. Defina a política de benefícios do condomínio. Apenas um pequeno diferencial será o responsável por manter e motivar o colaborador. Trabalhar em um ambiente agradável aumenta a satisfação e a produtividade dos colaboradores. O reconhecimento por parte dos moradores e o cumprimento diário podem fazer a diferença. Oriente-se os moradores. Melhore a comunicação interna, além de rever a ergonomia dos móveis e as condições do local de trabalho. Mas lembre-se, a umidade, a temperatura excessiva e os ruídos também devem ser sanados. O líder não deve dizer apenas o que deve ser feito. Ele deve estar ao lado dos seus colaboradores. Seja um exemplo. Isto motiva as pessoas. Para ser exemplo, saiba falar e ouvir. Coloque a mão na massa e esteja ao lado dos seus colaboradores, nos bons e maus momentos. Inscreva-se no nosso canal para se manter atualizado dos novos programas. Um forte abraço e até a semana que vem.